Vai segurar no top Ele tá vindo MC que mais uma vez tá ligado Em Brasa Piranha, o beat que tá ligado Ela foi embora, sei que sou o culpado Devia ter avisado, mas eu juro não come ninguém Eu te quero de volta, e será que ela volta? Essa eu não aguento, e já falaram que não é de ninguém E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar De rolê com os manos sem destino, nem o Waze localiza Bebendo e fumando, continuo com os amigos e ela me liga Era só um churrasco intranquilo e virou briga Sem dó, pegou só as coisas e sumiu da minha vida Sua amiga fofoqueira, tô giga, giga o que ela queria Compartilho a notícia, e que voltou pra putarega Voltei porra, dessa vez por coisa boba Mas puta não quer saber, puta quer chapar e vim na rua L da 20 mandou descer, 5 check de maçã Hoje é farra, vou deixar pra sofrer amanhã Já bloqueei das redes, ela criou fake no Insta Se descobre o endereço, se descobre o endereço Eu bloqueei das redes, ela criou fake no Insta Se descobre o endereço, pra alombra clandestina Ei, pra alombra clandestina, se descobre o endereço E tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar Tá doida, pensa nos momentos bons também E quando vai encontrar, meu bem Esse último acerta, vem sentando daquele jeito pra não acabar Pra não acabar, pra não acabar, pra não acabar